Alternativos Bahia News Que ainda não se inscreveu no nosso canal, chegou agora Clica aqui no botãozinho de se inscrever Ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo Com outras pessoas que podem ajudar essas pessoas Sanar esse problema, resolver esse problema Que acabou apresentando após o aparelho Efetuar essa atualização no modo Online, através da internet, beleza? Então vamos lá seguir para esse vídeo aqui que eu vou explicar Para vocês de fato o que realmente aconteceu A Alphacet, ela liberou uma atualização agora há pouco Hoje, dia 28, para a correção Do aparelho DC Saiu agora a versão 13.1.28 S76 Saiu na data de hoje Essa atualização, já está no repositório da marca Subiu agora para o repositório Então vocês que tem o modelo aí, o DC, Alphacet DC Pegue essa atualização agora Joga no pendrive E atualize o aparelho de vocês E faça o reset de fábrica Após vocês atualizarem, faça o reset Porque na nota aqui diz o seguinte Foi fixado aí, nessa atualização Aquele problema de reboot Após atualizar online Otimizamos também a velocidade ao navegar na lista de canais A otimização também da opção aí de lista de canais Três colunas E o EPG A otimização também do EPG No aplicativo IPTV Fixado aí, seriados O seriados está ON, IKS ON, IPTV ON, VOD, Prêmio ON e mais uma vez, os serviços ON e seriados ON Bom, então essa nota aqui que a Alphacet deixou agora há pouco para vocês Então, essa atualização eu vou deixar fixado em um comentário do nosso vídeo Eu não sei se eu consigo deixar na descrição Caso eu não consiga, vai ficar fixado em um comentário Vocês podem estar baixando essa atualização E fazendo todo aquele procedimento que eu falei Vou deixar também fixado Vou deixar em um card aqui acima Aqui ou aqui No card Eu vou deixar um link Que vai lhe ajudar a fazer recovery Vai lhe ajudar a fazer recovery no DC Se você não sabe como fazer o recovery do DC Vou estar deixando aí o link de um vídeo Que mostra como fazer o recovery no DC O aparelho DC é esse aparelho novo O procedimento é praticamente o mesmo Do que já é feito aí no TX, no NERS e nos outros Mas eu vou deixar aí Fixado para vocês No card acima Esse link Onde vocês vão clicar E vai te ser levado aí Para esse modo de como fazer o recovery aí Do DC Beleza? Então é isso O motivo mais desse vídeo Foi simplesmente para poder ajudar vocês Sanar esse problema Resolver esse problema de reboot Após a atualização online Estou deixando fixada aí Como já falei A atualização Vou deixar também Tentar deixar também na descrição Para que vocês possam baixar Atualizar o aparelho de vocês E depois reportarem para nós Como é que ele se comportou Combinado assim? Então é isso Um forte abraço Muito obrigado Se ainda não é inscrito Chegou agora o nosso canal Eu sou o Marcos Bahia Apresento diariamente Conteúdos novos Do canal Alternativos Bahia News É um prazer ter você aqui Com a gente Nosso canal Seja sempre bem-vindo Bem-vinda Aqui para o canal Alternativos Bahia News Não se esqueça de se inscrever No botãozinho aí Clique no botão inscrever E ative o sininho das notificações Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Para o nosso canal Alternativos Bahia News Fui! Tchau!